25 de fevereiro Salvação pela instrução Retenha a instrução e não a largues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Provérbios capítulo 4, verso 13 Aquele dia podia ter sido o último de minha vida. Pela graça divina, havia uma árvore que crescia no barranco do rio e segurei-me num galho. Foi uma luta desesperada. Estava cansado, quase sem forças, mas sabia que se soltasse o galho, a correnteza me levaria em direção à morte. Deus usou um grupo de jovens índios para me salvar. Deus sempre está pronto a auxiliar o filho que não tem mais forças. Nunca se esqueça disso. Ao escrever a meditação de hoje, lembrei-me desse incidente por uma razão. No hebraico, a palavra rachazel significa literalmente segurar com força. O texto afirma que a vida é um constante enfrentar perigos e que a árvore salvadora é a instrução divina. Retenha a instrução e não a largues, é o conselho do sábio. Embora você sinta que não tem forças apenas de achar que não funciona, mesmo quando todo mundo o considerar ingênuo por acreditar num livro tão antigo, retém a instrução e não a largue, porque disso depende a sua vida. Não é fácil acreditar nos conselhos bíblicos quando se vive num mundo racionalista como o nosso. As pessoas buscam desesperadamente uma filosofia de vida que apoie a liberdade dos instintos, mas estes não são confiáveis. Precisam ser direcionados e o instrumento que Deus tem para isso é chamado de instrução. A instrução divina não está limitada pelo tempo nem pela cultura. Os princípios da honestidade, fidelidade, verdade, respeito pela vida e outros são eternos e imutáveis. Mas como respeitar estes princípios num mundo em que honestidade é sinônimo de tolice e fidelidade é confundida com ingenuidade? Como defender a verdade numa sociedade governada pela mentira e onde tudo é relativo? Salomão apresenta estes princípios como a árvore salvadora na encosta do rio. Você precisa se agarrar a ela com todas as forças se não quiser ser arrastado pela correnteza de uma vida sem substância. Atreva-se a ser diferente. Defenda os seus valores. E hoje, antes de iniciar as suas atividades, repita várias vezes o conselho bíblico. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. E hoje, antes de iniciar as suas atividades, repita várias vezes o conselho bíblico.